It, Pica-Pau, Feito na América, Bingo e muito mais. Confira os destaques do Roteiro Cinematográfico da Semana. Iniciando a transmissão de hoje, Bom Dia Mundo! Hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2017. O programa de hoje está repleto de dicas cinematográficas. Para começar, a estreia da semana, Feito na América. O filme conta a história de um piloto que é recrutado pelo FBI para ajudar no combate ao comunismo na América do Sul e América Central. Porém, ele começa a fazer jogo duplo e começa a trabalhar para perigosos traficantes de drogas. Aos poucos, ele vai construindo um verdadeiro império, mas isso terá um preço caro no futuro. Mas aí fica a dica. Na próxima semana, chega as telonas, esta é a sua morte, o show. Nas próximas edições do Bom Dia Mundo, você fica sabendo mais sobre esta produção. Bom, e o filme It, que se criou na última quinta-feira, vem quebrando todos os recordes de bilheteria. It é inspirado no best-seller homônimo de Stephen King e já teve uma versão anterior, escralada por Tim Curry. A atual versão estreou com uma bilheteria arrasadora. Foram 18 milhões de reais no primeiro fim de semana aqui no Brasil. 1.180.000 pessoas assistiram em salas brasileiras. A bilheteria ultrapassou a estreia de Invocação do Mal 2, também distribuída pela Warner. O filme entrou no top 10 de bilheterias do estúdio, sendo a maior bilheteria no dia de estreia em 2017 e a quarta maior bilheteria em dia de estreia da história da Warner no Brasil, ficando atrás apenas de Batman vs Superman, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 e Esquadrão Suicida. Pois é, e em um cinema de Belo Horizonte, uma pane fez com que uma sessão de It fosse interrompida. Uma pane chegou a assustar alguns espectadores que assistiam a sessão de It na última terça-feira em um cinema de Belo Horizonte. A rede Cinearte, responsável pela sala em questão, divulgou uma nota à imprensa. Diz a nota. A rede Cinearte esclarece que houve um problema técnico em um dos servidores do equipamento IMAX na sessão das 16h10 do filme It, nesta terça-feira, 12h09. Tão logo identificado, foram acionados a equipe técnica juntamente com os técnicos da IMAX, no exterior, de forma remota. A questão foi solucionada e a sala já voltou a exibir o filme de forma regular. Aos clientes que foram impactados com a interrupção do filme, foram devolvidos o dinheiro ou as respectivas cortesias para assistirem à sessão em outra data. E o filme Bingo, o Rei das Manhãs, foi o escolhido para representar o Brasil no Prêmio Ibero-Americano do Festival de Góia, na Espanha. E faltando menos de um mês para a sua estreia, o Pica-Pau continua circulando no Brasil. Confira agora a programação do Cine Humberto Maldo para esta quinta-feira. Hoje, às 17h, tem mais uma edição da História Permanente do Cinema, com o filme A Canção da Esperança. A sessão será comentada. Às 19h30 tem sombras e às 21h, música e lágrimas. Todas as sessões são gratuitas e os ingressos devem ser retirados meia hora antes do filme. O Cine Humberto Maldo fica na Avenida Afonso Pena, 1537, Centro de Belo Horizonte. E antes de encerrar essa edição, saindo um pouquinho do roteiro cinematográfico, veja agora a previsão do tempo com Lílian Fauzião. Temperatura mínima de 14 e a máxima de 29 graus nesta quinta-feira. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 25%. O sol nasce às 5h52 da manhã e se põe às 5h50 da tarde. Por enquanto é só. Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia, mundo!